Fala galera, Livelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like aí galera, já comenta né, compartilha também e vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazendo hoje um rolê pra vocês aqui no centro aqui de São José dos Pinhais, né, que é da região tá ligado, sabe aqui né, na rua Isabel Redentor, essa aqui é a rua principal né, que vai até o shopping ali, entendeu, vai na frente do shopping São José, e tem a rua paralela de trás né, que vem em sentido contrário né, então essa rua que só vai, ela tem três faixas né, então hoje o rolêzinho de domingo ela tá bem, bem parada né, mas durante a semana aqui ela é bem movimentada, aí tem as transversais né, eu vou chegar ali na rua mais conhecida em São José né, a mais famosa que é a Avenida Rua Barbosa, que ela corta São José dos Pinhais cara, ela vem lá da BR277, corta todos os São José dos Pinhais né, até ali o contorno, até o outro lado do contorno leste, entendeu, então é uma rua ali que corta todo São José e acho que é a rua mais conhecida né, dificilmente alguém que mora aqui em São José ou até da região não vai conhecer a Avenida Rua Barbosa, entendeu galera, só mostrando aqui a cidade pra vocês né, da onde nós somos né, nós é, tá massa hoje, que eu tava em casa né, eu falei, dá uma volta pro gol, aí não tinha nada pra fazer, eu falei, dá um rolezinho lá no centro né, não tô indo em lugar nenhum galera, só tô filmando pra vocês aqui mesmo, entendeu, e a São José dos Pinhais é uma cidade bacana cara, é, é pacato também não é né cara, é, ela é meio parada, mas também tem as coisas pra você fazer também né, cara, então, é uma cidade tá aqui gostosa, acho que vou até lá em cima pra vocês verem o shopping né, vocês vão conseguir ver bem o shopping ali na fusão que tá a câmera né, mandou uma passada pra vocês verem, não é, não é nossa, que shopping né, mas, ó, sempre dando seta, ó o mangonzinho branquinho passando, isso aí, né galera, sempre que for mudar de faixa né cara, tem que tá sempre dando a seta né cara, pra você tá ciente do que você tá mudando de local, e pra quem tá vindo atrás né, principalmente moto né cara, que nem tá vindo uma aqui agora, uma azul, eu acho que deve ser uma R6N, não sei, não, é, sei lá, acho que que moto que era, se eu mudo de faixa sem, sem dar seta antes né cara, então o esquema é você mudar a seta e depois mudar de faixa cara, a galera faz assim, dar a seta e já muda velho, não é cara, você tem que dar a seta e depois mudar de faixa, porque quem tá vindo atrás, principalmente moto cara, eu ando de moto todo dia, eu sei, então você vem, provavelmente tá vindo mais rápido que os próprios carros, então não é bastante você só dar a seta e entrar, você tem que dar a seta, você tá ali sinalizando que você vai entrar, vai mudar de faixa, vai mudar de rua, alguma coisa assim né, aí você entra, você dá a seta, sinaliza, vê se você pode realmente mudar de faixa, não tem ninguém vindo, aí sim você altera ali a sua direção, o que dá acidente por questão de mudar de faixa, ou dando seta ou você dá seta, é isso cara, o cara meteu a mão aqui na seta e já vira velho, quem tá vindo atrás não dá em tempo de reação, entendeu? Olha aí galera, o shopping que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo ó, que é o Shopping São José, entendeu? Não é lá aquele shopping que eu falei pra vocês, mas é legalzinho, é bom né? Agora eu vou cortar aqui ó, Entrar aqui na, passar em frente a rua 15 de São José dos Pinhais também, ó a rua, eu falei que a rua Barbosa é a rua mais conhecida né, eles consideram a 15 porque realmente a 15 é o centro aqui de São José, então não tem como falar que não é, não tem como ninguém não conhecer né, então, a que a gente passou aqui agora é a rua 15, Entendeu galera? Esse negócio de seta cara, é muito complicado, então você que tá sempre no carro ou até de moto cara, o esquema você tem que dar a seta primeiro, visualizou se não tem ninguém vindo atrás, você pode entrar tranquilo aí e você muda de faixa, já passei alguns apertos né cara, de o cara simplesmente dar a seta e entrar, aí depois a justificativa do cara, eu dei a seta, mas cara, se deu a seta e entrou, é a mesma coisa que não tivesse dado a seta, entendeu? Mas vai discutir com um cara desse, velho, é um pedido pra arrumar confusão, então... A pressão, mil golzinho tá esquentando rápido cara, se não, ó, a vento, iiii, maiaiaiai, só o que falta, no guarda municipal ali, velho, só o que falta os caras nem parar, os caras tá bem... Aí se parar, fô, terror cara, carro rebaixado, os caras tem o documento aqui na mão, não sei se vocês viram a hora que eu virei, eles tão vindo atrás cara, então lá eu tô sinaleiro parado, cara, tomara que não pare cara, senão vai dar ruim. Aí se der ruim, ferrou cara, aí... O carro tá rebaixado né galera, não tá legalizado nada, aqui os caras gostam de pegar carro rebaixado, motocas com aumento diferente, só pra canetear mesmo, tá, tá sempre esperto, fazer o que? Tô devagar, tô no limite da via, então não tem que ir... Ó, tá cruzando aqui agora galera, a Avenida Rua Barbosa, tá, aquela avenida que eu falei pra vocês, que é a avenida mais famosa aqui de São José. Então ela corta tudo aqui em São José dos Pinhais mesmo, entendeu? Ó, os caras vão passar aqui agora, vamos ver. Ó, passaram reto, é boa. É que eu não tava fazendo nada de diferente né cara, se eu tivesse ali meio que acelerando o carro, ou querendo fazer alguma... Até vou parar aqui, pra deixar os caras aí na frente, os caras atravessarem aqui ó. Fica ligeiro né cara, dois pias, sei lá, nada a ver né, mas tá sempre ligeiro né. Aí eu tinha feito uma maior escura se eu tivesse... Né, deixar a polícia aí na frente e eu parar aqui né cara, mas sabe como que é né. Vai engatar a primeira então, porque é coisa só... Acelera e vai embora né velho. Não tem nada a ver não, pesadinha. Mas tá sonando rápido, tá quente pra caramba hoje né cara, então um golzinho, aciona a ventoinha rapidinho aí mesmo. E são coisas cara, que eu tava falando pra você da seta cara, é, isso depende ali na autoescola né, na verdade, muita autoescola também não passa pros novos, os novos motoristas né, que tão se formando. Né cara, tem coisa que, nossa, pelo amor de Deus né cara, se pegar e... Na verdade o último acidente que eu tive de moto, que eu falei pra vocês até num vídeo que eu fiz de moto também, foi assim, eu tava vindo pela avenida da rua Barbosa tá, o cara pegou, tava na faixa da esquerda, e eu tava vindo pela faixa direita, como se fosse aqui ó. O cara simplesmente pegou, é, e deu certo, mudou de faixa. Quando ele deu certo, mudou de faixa, ele parou o carro no sinal amarelo. Eu tava vindo pela faixa direita já rápido, não tinha como que eu parar, eu consegui tirar o máximo possível do carro dele, e... e bati na lanterna esquerda, entendeu, então tava na pista da direita, consegui tirar pra esquerda o máximo possível, e bati na lanterna esquerda, o joelho. A moto caiu, quebrou tudo, a lanterna do cara quebrou também né, e aí a gente conversou lá né, bateu um papo e falamos ó cara, deixa eu parar aqui né cara, ia atravessar, mas com uma travessa BR aqui no sinal, sinal amarelo, vai saber se não vem um maluco também né, acelerando pela BR né, aí voltando ao assunto do acidente, aí nós conversamos né, eu falei ó cara, você tá errado, você mudou de faixa, e isso foi a ideia dele, ah eu mudei de faixa, eu dei acerto, cara, você mudou de faixa dando acerto, você nem esperou, você nem viu quem tava vindo atrás, você só mudou de faixa, entendeu, aí eu não pude fazer nada cara, você mudou de faixa eu, e parou ainda, se ele muda de faixa e segue reto, não dava nada, aí ele falou, é mas você bateu atrás, eu falei, eu bati atrás, porque eu tava vindo na minha mão cara, você mudou de faixa direto, aí eu não tive o que eu fazer, entendeu, aí, nós conversamos lá e tal, eu me machuquei também, quebrei o meu joelho, quebrei o joelho não né, descolei todo o joelho, ficou inchado pra caramba e tal, a gente conversou tudo, e ficou pra aquela, a gente falou ó, cada um paga o seu, e pronto né cara, então eu tive pro juízo também na minha moto, quebrou as carenagens, amassou o tanque, a parte da frente lá, o farol quebrou, tudo né, e ele teve pro juízo também da lanterna, e o para-choque meio que quebrou né, aí ficou por isso né cara, cada um, é, com seu prejuízo, mas, porque a gente, aí ele mesmo falou, cara eu nem vi você, aí depois a gente conversando, aí depois a gente falou, cada um fica com o seu né, ele mesmo falou, ele falou que ele tava vindo, só escutou a mulher dele falar, ó a moto, porque ele falou a moto, pum, só deu uma pancada, né, então ele mesmo tá ciente que, que os dois né, estavam ali, teoricamente errado nessa situação né cara, então, fazer o que, sorte que era um cara, é consciente também né cara, já que eu caí da, caí do, caí da moto lá, caí no chão e tal, ele parou o carro, e ajudou, a levantar né, a gente conversou e tal, falou ah cara, ver o que você quer fazer aí, mas você sabe, eu não tava gravando nada né galera, não tinha nem canal na verdade, né, então só tinha as testes munha, que tava lá na, na rua que viram né, e ela falou, ó realmente, mudou de faixa para o carro, né, se eu tivesse uma velocidade, realmente também baixa né galera, então eu me eximino de culpa também não né, se eu tivesse uma velocidade baixa, bem, eu tava acho que uns 70 por hora, ou até mais ó, só que eu tava desenvolvendo, a moto né, então eu tava acelerando a moto, aí eu tirei o máximo que eu consegui né, evitei o pior, mas, né, aconteceu o acidente, aí a gente conversou e tudo, e ficou por isso né, depois eu mandei a mensagem pra ele, ô cara, você quer ir, você quer que faça no teu carro, precisa ver alguma coisa, então não cara, tá tudo bem, tá tudo certo, ficamos por isso mesmo né, aí depois, fiquei com o, o ats dele né, trocou umas ideias depois, ah vamos não conversando mais, mas, você é uma pessoa mais ignorante né, o cara já é querer cobrar, falar que eu tava errado, porque tem gente assim no trânsito, precisa tomar cuidado, não vale a pena discutir, tem gente que tá errado, né galera, você sabe que o cara tá errado, e mesmo assim, o cara quer, quer tá certo, aí o, aí é complicado né, o cara já tá errado, você sabe que o cara tá errado, e o cara, ainda quer, quer ter razão, aí não, aí não vale a pena nem discutir cara, então essa dita que eu dou pra vocês, se Deus o livre, acontecer um, um problema aí, de um acidente com vocês, não vale a pena discutir, não conhece a pessoa, não sabe quem que é, fala beleza cara, vamos resolver, basta os contatos, beleza, vamos resolver, depois a gente resolve, discutir na hora ali, porque você não sabe quem que é a pessoa né, cara, como a gente tá no trânsito aí, muito tempo, andando de bosta, a gente sabe como que funciona né, cara, é negro que atravessa preferencial, e quer ter razão, é cara que para do nada, quer ter razão, entendeu, é o cara que tá acelerando, onde não, não deveria, aí você, sei lá, faz uma manobra, o cara quer ter razão também, então é assim cara, tá gostoso o dia hoje, dá um rolezinho, aqui é o caminho, já voltando para o Cisana galera, quem é da região, tá ligado qual que é, acho que vou fazer mais uns rolezinhos assim também, filmando aqui em São José, quero ver se eu vou para os lugares, bacanas aqui, caminho do vinho, que é famoso também, mostrar para vocês lá, é muito da hora lá galera, o caminho assim, que é várias vinícolas assim, dos agricultores da região né, os caras, tem ali, então no final de semana, é fervo de gente cara, vem gente até de Curitiba, de outras cidades, aqui comprar vinho, que é muito bom entendeu, então ver se eu faço isso para vocês, no próximo rolezinho, que der aí, como sempre, buraqueira né, que eu falo para vocês aqui, só arremendo na rua, só de ter que tomar vergonha na cara, e fazer realmente um, fazer realmente um asfalto decente né cara, só que não faz né cara, esse cara pega, e acho que está dando problema no trambulador, tenta engatar aqui agora a marcha, e só que falta, então vamos embora, porque, ficar na rua, isso aqui é problema né, já tive problema com o trambulador galera, não falei para vocês, eu acho né, mas, já aconteceu também, ó precisando a plaquinha, uma vez cara, estava no centro, eu e minha mãe, estava indo, acho que para uma consulta dela, não sei o que que era, o cara está na frente, só que estou devagar também né cara, só que estou rápido, e bato no carro, o cara ia discutir, falando, ah eu estava dando certo, mas cara, você veio de outra rua filho, como é que eu vou saber, que você vai entrar reto, entendeu, isso que eu falo, está sempre ligeiro, aí o, o trambulador estragou cara, não deu certo para virar, e se eu tivesse vindo rápido cara, ah é isso que eu falo, entendeu, o trambulador estragou, de uma forma, que eu não consegui engatar a primeira, eu só engatava a terceira na verdade, não engatava a quarta, e não engatava, a ré também não engatava, a única marcha que eu tinha, era a terceira, e eu estava lá no centro galera, esse caminho que eu estou fazendo com vocês, aí vocês estão vendo, que tem várias lombadas, vários lugares né, então era dia de semana também, então pense no trânsito que era, cada vez que eu parava no sinaleiro, eu tinha que arrancar só em terceira, e com medo de perder a terceira também, aí eu vim vindo, esse caminho que eu estou fazendo aqui agora, eu vim fazendo ele né, eu vim fazendo ele aqui, só em terceira, e rezando para não precisar parar, o carro em outro lugar, até chegar na oficina, aí cheguei na oficina, deixei um camarada meu na oficina ali, ele veio e arrumou para mim né, ele falou, ah, aí estou até hoje aqui, faz mais de ano já, mas acho que há um ano mais ou menos, aí eu acho que eu vou ter que, levar para fazer a manutenção de novo né, ó, isso que eu falo ó, ele já ia entrar cara, ele nem via ouvindo, se eu estou mais rápido, nossa, isso que eu falo ó, o cara ia entrar direto filho, se eu estou mais rápido ali, não estou prestando atenção no trânsito, se ele entra, eu boto atrás, o cara ia reclamar ainda, entendeu, é isso que eu falo para você, então tem que estar sempre, né, ó, mais uma lombada cruzando, o que que é, está tirando o golzinho, entendeu galera, então tem que estar sempre ali, prestando atenção, tem que andar, muito na manha cara, caramba cara, o golzinho foi uma gasolina agora hein, cara, nossa, não acredito, está bebendo para caramba, será cara, ele estava com mais de meio tanque, ele já baixou bastante cara, ele tem um rolezinho só até o centro hein, será que deu viola no carburador também, vou encurtar o caminho para ir para casa então né, para não ficar, mais uma lombadinha para cruzar, lógico, tem um lombada que tem que cruzar, como o carro está rebaixado né, que eu tenho que cruzar mesmo, se não pega, mas tem um lombada que não precisa, eu cruzo só para, tirar uma pira e, deixar os caras mais, mais bravos que está vindo atrás, uma vez eu tive que cruzar na frente da militar mano, eu falei, se eu não cruzar vai pegar, e se eu cruzar os caras podem passar né, e eu vindo bem devagarzinho, cruzei a lombada, os caras atrás, os caras esperaram eu cruzar, cruzei a lombada de boa, e fui, eu andando meio de boa, eles passaram por mim, olharam assim, tchau né cara, eu estava de boa também, se os caras for embaçar, para todo carro rebaixado, que eles veem na cidade, os caras fazem outra coisa na vida, a não ser pegar carro rebaixado né, aí eu só dei, meio que estava, como eu estava devagar, deixei eles passarem na frente, os caras ficaram olhando, e eu olhei para eles também, não estava fazendo nada de errado né cara, porque não tem o que fazer né cara, o de um cara quiser canetear para o carro rebaixado, o cara caneteia, não tem o que fazer né, então, também não adianta ficar bravo também né, então aí galera, valeu pela companhia né, não sei se eu falo muito, se vocês curtem o que eu estou falando, é porque eu gosto de conversar com vocês né, se você não é inscrito, se inscreva aí também né, deixa seu like para nós aí galera, compartilha também os vídeos aí, que vocês acharam que devem compartilhar também, e essas são as ideias para os próximos vídeos aí, que vocês quiserem né, beleza então galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau tchau!